A gente tava falando aqui da... 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 A quantidade de pessoas que se queixa de falta de memória é absurda. Da força de vontade, do incentivo de família, eu queria saber o seguinte, quem de vocês tá aqui por um sonho próprio mesmo, vontade própria? Eu? Você? Quem mais? Todas? Ou quem foi apresentando... Não pode mentir pro tio, hein? Eu vou descobrir. Ou quem foi o pai, a mãe, ou a professora que agarrou pelos cabelos lá no shopping, andando, passeando, falando, vai lá treinar. Todo mundo teve um sonho de fazer isso. E quem aqui, a hora que começou, falou assim, meu Deus do céu, onde é que eu vim? Não quero mais, vou desistir. Quero ver, ter coragem de falar isso agora. Ah, acho que é melhor eu sair daqui, né? Você não vai falar, não vai falar. Eu acho que é melhor eu sair daqui pra você, pra elas ficarem mais a vontade. Não, fica aqui, que agora vai ser o jogo da verdade. Porque é o seguinte, é muito... Deixa eu ficar reto aqui, que eu tô parecendo um ponto de interrogação. Vamos lá, gente, todo mundo. Isso. Pelo amor de Deus, se fizer assim, vai dar ruim. Porque é o seguinte, tem que ter muita disciplina, muita força de vontade. Tem que se abdicar de outras coisas pra poder treinar, não tem? Tem. E como é que é a vida de uma jovem atleta? Tem que ter muita dedicação, esforço. Tudo tem sua hora certa, de sair, de treinar. E a professora deixa vocês saírem? Dá pra ir no shopping, no cinema, alguma coisa? Assim, não muito, mas às vezes. E se for, não pode comer muito sim, porque tem tudo regradinho, então não precisa abusar. É vida de atleta mesmo, né? Você se preocupa, inclusive, com a vida fora do tablado? É sim, né? Por exemplo, vai viajar com a família, porque elas têm que estar bem, né? A alimentação conta, sono conta, tudo conta, né? Não, tudo conta. Elas podem fazer o que elas quiserem, mas a hora que chega aqui no ginásio, eu vou cobrar. Não tem boate nenhuma, não tem noitada nenhuma, não tem noitada. Marcelina, você vem pra casa agora, não ataca minha ditimia. Eu vou cobrar o que é o nosso objetivo, a gente tem que chegar no nosso objetivo. Então, se quiser namorar, se quiser comer, na segunda-feira eu vou pesar. Tem que estar naquele peso que a gente está estimado pra ela. Não pode sair do padrão, é. Quando eu era de ginasta, eu gostava de ter minha vida fora do ginásio, minha vida social. Então, assim, eu não gosto de cobrar muito delas fora do ginásio, porque eu acho que elas também têm que ter vida. Mas a hora que chega aqui, a gente tem que cobrar o que está estimado pra elas. Alguém já pensou em desistir? De verdade, ninguém vai ficar bravo, não. Alguém já pensou em desistir? Já? Conta essa história aí. Ah, eu já pensei em desistir, que tipo, não estava aguentando mais. De que? Ah, porque... O que você pensa mais? De verdade, pode ser mais. Ah, dá dor, cansa, a gente sente muita dor também. Aí eu vou perguntar, tá vendo? Aí eu vou perguntar, eu tô demais na sextal das massas, né? Massas. Massas. E aí eu quero saber o seguinte, o que faz você voltar e continuar? Depois de todas essas dores, depois de todas essas dores, depois de toda essa disciplina, depois de toda essa cobrança, cobrança da família, de você mesmo, que eu acho que a maior cobrança é da própria atleta, né? Às vezes de não conseguir atingir um objetivo tão rápido quanto a gente quer, porque o adolescente é ansioso demais, às vezes não, né? Às vezes cobrança da técnica. O que te faz continuar? Ah, a gente lembra tudo que a gente passou, né? Que vai desistir agora, não dá. Ah, acabou sendo a minha vida, né? Tô aqui desde pequena. É o que eu sempre, que eu faço desde pequena, então como eu tô há muito tempo, eu acho que eu devo seguir até eu cansar. Porque é um negócio que eu faço desde pequena. Eu comecei a gostar bastante, a amar a ginástica. Engraçado que com toda essa disciplina, todas essas dores, tudo mais, elas estão aqui. Na verdade, assim, a AGR é um vício. É um bichinho que pica a gente quando a gente entra aqui. E parece que mesmo que a gente queira sair, porque quando eu era ginasta, eu quis várias vezes sair. Eu queria ter vida normal, mas eu não conseguia sair de dentro do ginásio. Então, assim, acho que todas elas estão aqui realmente por amor ao esporte. Porque não é fácil ser ginasta, não é fácil ser atleta, ainda mais no Brasil. E a ginástica ritmo que exige demais do corpo. É dolorido, dói, cansa, você leva esse porro todo dia. Então, assim, é por amor que elas estão aqui realmente. Por amor mesmo. E aí, você é das pique-ruxinha. Eu sou. Gente, você deve ser a... Que cut, né? Você é uma bichona! Eu sou auxiliar. Eu sempre... Eu treinei aqui, fui atleta. Aí, eu encerrei minha carreira na fase adulta. E eu continuei dando treino, continuei ficando aqui, né? Ajudando as treinadoras. Hoje eu estou com elas. Estou muito feliz, assim, por estar aqui com elas. É bem difícil. E é nessa fase aí que você... Você educa a atleta, né? Pra quando ela começar a virar juvenil, né? É. É nessa fase agora, né? É. As crianças... Sim. As pequenininhas, nossa, é só um amor, né? Você olha, você ama de todo jeito. A Emily, ela trabalha com as crianças... Quantos anos de manhã? Tem seis. E ela também ajuda com o juvenil. Com o juvenil também. Com as grandes, né? Então, é bem diferente, assim. As pequenininhas é um amor. Elas fazem feio, mas tá bonitinho. Mas tá bonitinho. Mas é ali que começa tudo. Ali que começa tudo. E já levam bronca. Já... E já... Pelo amor de Deus, você tomou muita bronca, já? Já. Já. Você tem uma cara de sem vergonha, de sapeca, de arteira, não é não? Ah, ela quase não fala. Não fala? Você muda, fala. Deixa eu ver a língua. Bota a língua fora. Você tá há quanto tempo já na GE? Faz dez anos. Quantos anos tem? Quatorze. Desde os quatro aninhos? Acertou, miserável. Deixa eu ver. Por que você vinha fazer aqui? Brincar de Barbie? Aqui faz quatro anos. De quatro a cinco anos que eu tô aqui. Mas eu fazia na caixa. É uma história legal. Ela veio do Mato Grosso pra cá pra justamente treinar aqui na Unopar. Ah, não. Creio? É. Conta isso aí pra mim. Você treinava lá? Treinava. Você é da onde? Capo Grande? Uhum. É? E você treinava lá na caixa? Treinava. Só que lá era só a escolinha. Então era só pra se divertir. Só que daí eu queria alguma coisa a mais. Daí meus pais viram ao Unopar e a gente veio pra treinar aqui. Família inteira vem embora? Sim. Você imagina a pressão na cabeça dessa menina, gente? Você não pode desistir jamais. Você tem que ir lá nas Olimpíadas agora, tratar a medalha, entrega pros seus pais e fala agora a gente pode voltar ao Mato Grosso. É. Não. Ela também. Ela também. Veio de... Brascaba. Brascaba? Seus pais sabem que você tá aqui? Sim. Quantos anos tem? Quinze. Quinze? E você... Tem um negócio aqui que esse aqui é o quê? Fita. Fita. Isso aqui não tem nada a ver com aqueles artistas de rua que fica... É caro isso aqui? Quanto custa isso aqui? Ah, uns 250 reais. Fica! É louco, meu Deus do céu. Fora o estilete. Fora o estilete. E fora o colan da competição, custa 3 mil e tantos. Aí pra chegar lá tem quase um Uno. Um carro, um Uno, Mi, Fiat, um Uno pra ir pra competição. E vem cá, eu tô vendo que tá todo mundo maquiada, tá todo mundo 100%, batom, aqui. Isso é exigência ou só porque vê a televisão? É, é pra ficar mais bonita. Todo mundo vem assim todo dia? Não, depende do dia. Depende do dia, né? Vocês sabiam... Hã? De coque. Todos os dias. Isso é regra. Eu vou perguntar pra vocês duas. Pra gente encerrar o programa. O que a ginástica rítmica significa na sua vida? Ai, meu Deus. Na minha vida, eu acho que é a minha experiência de vida a ginástica rítmica. Pelo fato de eu estar nesse ramo de ginástica rítmica. Então, é importante. Eu quero estar nisso, trabalhar nisso. E aí? A ginástica rítmica é meu primeiro e único amor, eu acho, assim, que eu amo de paixão. A GR foi que me fez realmente. Tudo que eu sou hoje é por causa da ginástica rítmica. Então, assim, eu só tenho que agradecer a GR na minha vida de ter entrado, de ter me dedicado a vida inteira por esse esporte. Eu não trocaria. Então, assim, a definição pra mim de GR é amor. Puxa vida, hein? Então, passa. Joga pra mim. Eu não tenho mais nada pra falar, não, viu? É um esporte muito bonito. Você que quer conhecer, você que tem uma filha. Homens também praticam a GR? Legal, legal. Mas você que tem um filho ou uma filha aí que seja longilínea, flexível, já tá se envolvendo com balé, já gosta, você vê que tem disciplina, que vai atender bem aos comandos da técnica. Você traga aqui na Onopar, porque, olha, tem que ter amor, disciplina e, olha, gente, é um esporte muito bonito, glamuroso. Na época da Olimpíada, todo mundo, né? Torce, bonito, mas, ó, você assiste na Olimpíada, mas elas trabalham arduo e duramente todos os dias. Maravilha? Não tem mais nada pra falar, não. Fui, eu queria aprender pelo menos um passo pra eu ir embora daqui, pra não perder. Não, eu quero fazer alguma coisa corporal. Eu quero fazer abertura, espacato, não vai dar. Estrela é boa, estrela é boa. Tchau, fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.